E voltamos com mais gameplay de Final Fantasy Pixel Remastered. Dessa vez eu vou estar trazendo o segundo jogo para o canal, tá? Eu tinha dito nos últimos episódios de Final Fantasy 1 que provavelmente eu traria os três primeiros, tá? E eu estou pensando em trazer os seis porque eu estou afim de jogar. Bom, esse é o Final Fantasy 2, eu não joguei Final Fantasy 2, os três primeiros eu não sei nada. Eu conheço o sexto, o sete, o oito, o nove, por aí por diante, porque eu joguei no Playstation, né? Mas cara, eu gostei muito de desenhar o primeiro game e eu espero que esse segundo game seja bom e seja melhor que o primeiro. Porque o primeiro é muito velho, muito velho. E tipo, tu já começa com os quatro protagonistas e tudo mais, não tem aquela construção da party, tá ligado? Mas eu estou ansioso para jogar esse jogo aqui. E como sempre o jogo está maravilhoso, né? Galeria, por exemplo. Olha isso, mano. Olha esse título. As coisas estão muito... Eles fizeram um trabalho muito bom com esses remakes, cara. Tu tem as galerias no teu PC, é muito legal. Olha isso, mano. Olha essa arte. Esse jogo está bom demais, velho. Todos os monstros do jogo, né? Esses aqui. Caramba, mano. Bom, vamos lá. Sem perder muito tempo. Final Fantasy 2 Pixel Remastered. Simbora, galera. Se a gente estiver chegando aqui, aquele like, comentário e é isso. Selecione o nome. Eu não vou colocar nome nos personagens, tá? Firion, Maria, Guy e Leon. Ou Leon. Eu não vou colocar nome. Vambora. Pronto. Um longo período de paz. Ó, esse aqui está mais bonito que o primeiro. A paleta de cores do jogo já mudou do 1 para o 2, né? Está prestes a acabar. Que isso, velho? Está com fogo na cidade. Caralho! O Imperador de Palamésia convocou monstros às profundezas e deu início à sua campanha pela conquista do mundo. Um exército rebelde se formou no reino de Finn. Ah, não deu pra ler. Mas o castelo dos rebeldes sucumbiu ao ataque devastador do Império. Que isso? Os rebeldes estão tomando uma surra, velho. A história está muito mais legal aqui, cara. Ela está muito mais profunda. Sem outra saída, os rebeldes se refugiaram na remota cidade de Altair. É Altair? Não consegui ler. Nossa, mano. A evolução está muito boa. Quatro jovens de Finn também se viram obrigados a fugir das forças imperiais. Eles perderam os pais pelas mãos do Império. Mas a fuga ainda não acabou. Eita! Já começou o combate! Olha a música. A música está maneira. Eita, mano. Os Cavaleiros Negros não perdem vida. Morreu! 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 O que é isso? Ele vai viver? Vai. Eu sinto uma enorme força vital dentro dele. Ele deve recobrar a consciência logo. Nós os encontramos na fuga de Finn. Feridos gravemente. Quando chegamos aqui, eu temi que fosse tarde demais. Ele não corre risco de morte. Esse símbolo mágico vai aumentar a força vital dele. Vamos deixá-lo descansar agora. Sim, claro. É melhor nos apressarmos para a reunião. Já devem estar nos esperando. Se o Império concluir a construção do Encoraçado em Bafsk, eles atacarão muito em breve. Não podemos ficar aqui de braços cruzados. Temos de agir. Onde estou? Leon? Maria? Guy? Cadê você? O cara já levantou, mano? Olha lá os amiguinhos dele. Firion, você está vivo. E eu achei que você... Eu estou bem, Maria. Você também parece bem, Guy. Mas onde está o Leon? Cara, os protagonistas estão falando, né? No primeiro game, eles não tinham fala, né? Interessante. Mais profundidade. Você também parece bem, Guy. Mas onde está o Leon? Leon? Princesa de Fim salvou nós. Foi estranho essa linguagem, né? Mas Leon não está aqui. Ah, o Guy fala errado mesmo, né? Provavelmente. Entendo. Mas não se preocupem. Tenho certeza de que ele está bem. Ah é, mano. Já começou... Ah, não estou controlando ainda, não. Então você recuperou as forças. Excelente. Sua força vital é mesmo grande. Foi a senhora quem nos salvou, não foi obriga... Não foi? Obrigado. Perdoe-me, vossa alteza, mas eu quero lhe pedir uma coisa. Por favor, assente-nos no exército rebelde. Eu jamais permitiria isso. Vocês não entendem nada de luta. Acabariam morrendo inutilmente. Voltem para casa. Mas não temos mais para onde voltar. O exército imperial atacou nosso lar. E os nossos pais. Nossos pais! Lamento muito, mas isso não muda nada. Não posso permitir que se juntem ao nosso exército. Se não tiverem para onde ir, podem ficar aqui em Altair. Sabendo nossa palavra secreta, vocês poderão viver bem aqui. A palavra secreta é rosa selvagem. Não se esqueçam. Eu vou aprender. Rosa selvagem. Ok. A rosa selvagem é a insígnia do reino de Finn. Ela representa a nossa esperança em um futuro próspero com força e beleza. Mas o que será de Finn agora? Ouvi dizer que os prisioneiros do império ainda estão sofrendo dos calabouços. Maria, seu irmão Leon, está desaparecido, não é mesmo? É possível que ele esteja preso em Finn também. Mas é perigoso demais viajar para Finn agora. As ruas ainda estão tomadas pelos monstros do imperador. Entrar na cidade não vai ser nada fácil. O homem à minha direita se chama Mimu, o mago branco que cuidou dos seus ferimentos. Falem com ele antes de ir. Ele pode ajudá-los. Vamos lá. Beleza. Ah, já estou... Ah, olha aqui. Ó. Fírio, Maria e Gai. Legal. Deixa eu ver aqui os itens. Espada larga, bróquio, escudo. Esses termos-chave aqui. Para que eu uso isso aqui? Isso aqui é novo, hein? Aqui tem formação, mano. Fírio e Gai na frente e Maria atrás, porque ela é maga. E tem MP agora, né? Olha que interessante. PM, no caso, né? Está em português. Caramba, mudou. Do 1 para o 2 mudou bastante coisa, hein? Espera aí. Vamos lá, vamos falar com o cara. Eu vejo o seu destino claramente. Seu futuro está intimamente entrelaçado com o meu. Comecem indo para fim. Esse é o primeiro passo para concretizar o seu destino. Não há nada para aprender aqui? Vamos perguntar. Rosa selvagem. Hum, vocês não perderam tempo para usar a palavra secreta? Escutem bem o que tenho a dizer. Vocês podem aprender muitas coisas valiosas se escutarem. Vou lhes dar mais um conselho antes de vocês irem para fim. Aqueles que sucumbirem em batalha poderão ser revividos em um santuário. Se algum de vocês morrer antes de chegar a fim, vão de pressa ao santuário mais próximo. Beleza. Obrigado. Então, eu posso ser revivido nesse jogo aqui. Ao invés de usar o Phoenix Down e tudo mais. O padre me resta, né? Igual no primeiro. Provavelmente. O porto de Palum fica perto daqui. Ao leste. Mas tem um lago nos separando. Vocês não vão conseguir chegar sem uma canoa. Ah. Canoa igual no primeiro jogo, né? Essa é a sala de guerra. Essa é a sala de guerra. E aí, velho? Vamos para fim, né? Não que seja da minha conta, mas eu pensaria duas vezes se fosse vocês. Lá é perigoso, sabe? A cidade está cheia de monstros do Império. Tem um vilarejo ao norte daqui chamado Gádria. Pela cara de vocês terão sorte se chegarem lá. Mas antes, sugiro que visitem um lugar com símbolo mágico que salvou suas vidas. Lá vocês vão encontrar pessoas que podem lhes ensinar algo sobre as aventuras. Acho que vocês vão precisar de todos os conselhos que eles têm para dar. Obrigado, velho. Tá bom. Então é isso. Nossa jornada já começou. Assim? Tipo, deixa eu subir aqui de volta. Caramba, tô... Ah, olha aqui. O símbolo... Explicação sobre monstros. Vamos lá. Existem diversos tipos. Vulnerável a ataque, blá, blá, blá. Morto vivo é contra fogo. Aquático é relâmpago. Existem monstros que absorvem ataques elementares. Fogo no monstro de fogo cura ele. Tá, isso é básico, né? Tipo... Isso é básico de Final Fantasy. Sobre baú? Não. Sobre fugir? Não. Status? Não. Armas? Talvez. Ah, sete categorias. Espada, lança, machado, cajado, faca, arco. Tem arco também? Legal. Também é possível equipar duas espadas de uma mão. Legal. Isso mudou, hein? Beleza. Isso mudou de um para o jogo, hein? De um jogo para o outro, hein? Gostei. Nível de habilidade? Não. Sobre armadura? Não. Gostaria de uma aula sobre magia? Não. Bom, formação... Formação é interessante. Formação dá para posicionar na fileira. Personagem na fileira dianteira pode atacar usando qualquer arma. Quem está na fileira traseira causa metade do dano, exceto com arco ou magia. Saquei. Por outro lado, sofre metade do dano também. Ok, mano. Vamos lá. Termo-chave. Durante a conversa com alguém, uma palavra particularmente importante pode surgir. Quando acontecer, três cobandos aparecerão. Perguntar, aprender... Vamos lá, então. Vamos lá. Entendi. Então, esse negócio de termos-chave é importante. E esse negócio de formação são coisas novas também que a gente tem que prestar bem atenção. Vamos dar uma explorada pelo cenário aqui antes da gente vazar. Eu gostei desse combate aí. Quem é esse? Rei de Finn. Uma flecha me acertou nas costas durante a batalha, me deixando nesse estado. Talvez eu esteja velho mesmo. Minha filha Hilda assumiu o papel de regente. Vocês devem falar com ela. Já falei com a tua filha já. Não tem nada. Caramba, o rei está de cama. Ele vai morrer. Esse é o leito do rei. Sua majestade foi ferida gravemente na fuga. Ele tem repousado aqui. Caramba, mano. O rei vai morrer, coitado. Esse começo do jogo está meio rápido, mas ao mesmo tempo está bom. Diferente do antigo, né? Que era só introdutório e resgata a princesa no castelo, tá ligado? Pelo menos aqui os personagens falam. Tem profundidade. Sim, bora. E vocês aqui? Esconderijo dos rebeldes na cidade de Altair. O Gordon, o príncipe de Cachuano, está escondido aqui em Altair. Eu não sei o que aconteceu, mas algo fez perder a fé em si mesmo. Caramba, um rei que não tem fé. Poção no baú? Maravilha. E você, mulher? Princesa Hilda fugiu pra cá quando o fim foi saqueada. Ela está liderando o exército rebelde de forma exemplar, enquanto Sua Majestade se recupera. É, mano. A filha está governando no lugar do pai. Olha aí, Final Fantasy já, ó. Desde sempre com inclusão. Mulheres empoeiradas. Vambora. Então aqui a gente já tem acesso à cidade, né? Eu sou o Paul, o maior ladrão do mundo. Não existe tesouro que eu não possa roubar. Cofres do Império têm mantido minha bolsa recheada de guio. Vou perguntar pra ele sobre a rosa. Eu nunca roubo dos rebeldes. Podem ficar tranquilos. Eu morava em Finn também. Ok. Não posso voltar pra casa agora que o Império tomou conta. Caraca, um ladrão... Um ladrão com honra. Simbora. Vamos ver o que tem pra comprar aqui? Se a gente tiver grana, né? Vamos lá. Tem 400 apenas. Broquel, chapéu de couro, roupas, luva de couro. Talvez seja bom comprar 3 luvas de couro, né? Pronto. Compra 3 luvas de couro, 3 chapéus de couro. Vamos lá. Cabeça, chapéu. Luva. Vamos lá. Cabeça, chapéu. Luva. Pronto. E vou comprar arma aqui, mano. Não vou comprar poção, não. Tomara que esse jogo não seja tão difícil quanto o primeiro Final Fantasy foi no começo. Tobu. O velhinho da loja de arma é um ferreiro talentoso, mas parece que ele anda incomodado com alguma coisa ultimamente. Ah, será que tem side missions? Vamos falar com o velhinho. Putz, peraí. Peraí, peraí. Não vou comprar arma agora, não. Eu preciso de dinheiro pra magia. Aqui tem uma loja de magia. Magia branca. Será que eu tenho? Ah, olha isso. Tem as duas magias aqui. Putz, hein? Ih! Ih! O que eu faço aqui, velho? Eu acho que eu vou comprar logo magia de fogo, hein? Esqueci em grana. Deixa eu ver aqui qual personagem pode usar magia. Esse aqui, ele tem 10 de intelecto. Ela tem 15, ele tem 10. Vou equipar na Maria. A Maria vai ser a nossa maga. Pronto. Maria aprendeu a magia de fogo. Ah lá, a magia vai upando de nível. Ela tá nível 1. Caramba, gostei desse jogo já, mano. Esse Final Fantasy me fez gostar ainda do jogo logo. Eu mal comecei e já tô gostando. Esse jogo tem elementos de RPG que a gente conhece no dia de hoje. Já vai começando a ter. O que você quer de mim? Eu sou só um velho. Vamos lá. O trajeito do velho é só um fingimento. Eu sou o Tobu, o melhor ferreiro do Exército Rebelde. Porra, velho. Eu queria saber qual era o teu problema. Ele não quer falar. Eu tô sem grana, mano. Faca, cajada, azagaia. Eu tô sem grana. Vamos só vazar daqui. Vamos lá. Vazar da cidade. E explorar o local que mandaram a gente ir. Não tem mais nada pra gente comprar aqui nessa cidade aqui. Não sobrou grana pra absolutamente nada. Vamos lá. Dá início à nossa jornada. Olha só, mano. Pra onde é que tem que ir, hein? Olha aí, olha aí. Eu nem sei pra onde tem que ir, velho. Pra baixo não é. Hum, primeiros inimigos. Usa magia. Come pernas o nome do bicho, velho. Fogo. Aê, matou. Ah lá, mano. Primeiro... Os bonecos upam habilidade com a... Não, isso é muito legal, mano. Esse primeiro Final Fantasy é muito legal. Vamos vir aqui ver o que que tem? Fiquei curioso em subir aqui. Vamos bater sem gastar magia. Eita porra, errei. Eita porra. Errei. Ah, meu Deus. Eu errei de novo. Eu só tô errando os ataques. Eu já vou ter que voltar na cidade pra recuperar a vida, porque eu tô envenenado. Ô, caralho. Para de errar. Meu Deus, eles não erram. Eles não acertam o ataque. Aí, acertou. Cara. Espada subiu de... O grinding nesse jogo vai ser pesado, hein, galera. Já tô vendo aqui como é que vai ser pesado. Eu tô... Ah, o veneno saiu. De um combate pro outro. Não é igual no Final Fantasy 1, mano. Quem assistiu as gameplays do Final Fantasy 1 tá ligado. Inclusive, vou deixar no card, bem em cima no vídeo aí. Quem quiser assistir Final Fantasy 1. No primeiro jogo, o personagem ia ganhando... Se ele fosse envenenado em combate, ele ficava envenenado. Vamos lá. Fogo. Matei 1. Ah, o cara errou, mano. Espero que a gente pare de errar quando a gente vai ganhando peliça, né? Provavelmente a gente vai parando de errar. É o óbvio, né? Aê, matamos. Caramba, esse cara é forte. Opa, amo. Pra cá, pra cima, não é? Caramba, eu acho que eu vou ter que dar a volta, né? Tem uma cidade que o velho falou pra mim que só tinha como chegar de barco. Que provavelmente é essa cidade aqui na lateral. A outra eu vou ter que só subir pela floresta que eu tava indo mesmo. Emboscada. Ah, meu Deus do céu. Fogo neles. Simbora, acabou. Pelo menos a dificuldade não tá tão punitiva quanto tava punitiva no Final Fantasy 1, tá, galera? E tá... A luta não tá tão ruim também. Toma fogo. Eu vou sair gastando fogo, mano. Quanto puder gastar... Deixa eu ver um negócio aqui. Olha, o fogo tá quase pegando nível. Peraí, formação. Ah, não. Você tá atrás, tá certo. O que que é isso voando? What the... Velho. Caraca. Vocês viram isso? Apareceu um... Um... Um L-barco, igual no primeiro jogo. Eu provavelmente tô chegando no objetivo, então, né? Vai lá, fogo neles. Beleza, ganhei um dinheiro. Ou uma casinha. Ah, uma cidadezinha pequena. Olha, no meio do caminho. GG. Vamos dar aquela descansada. Isso é 27. GG, mano. Aê. Maravilha. Ah... Talvez valha a pena estocar umas poções aqui, não é? Vamos ver. O que que é isso? Por que que tem três NPCs aqui? Cinco antídotos. Tá bom. Por que que tem três NPCs aqui? Ah, remove maldição. Cura amnésia. Olha isso, velho. E esse aqui vende o quê? Ah, ok. Tá bom. Tá bom. Vocês vendem as coisas que são importantes pra gente. É o seguinte. Será que eu tenho que ler bastante diálogo aqui nessa cidadezinha, mano? E aí, garoto? Esse é o vilarejo de Gatria. Fim fica logo ali do outro lado do lago, tá? Tá vendo? Tô vendo. Então eu já sei pra onde tem que ir já. Beleza. As forças imperiais ocuparam o carcelo de Fim e fecharam portões. Ninguém pode entrar lá. E com as tropas imperiais e monstros perambulando nas ruas, a cidade tá um caos. Ok. Então... A gente tem que tentar chegar até Fim. Tem uma taberna na redondeza de Fim. Quando o império invadiu, o taberneiro não conseguiu fugir a tempo. Dizem que ele continua trabalhando lá, servindo bebidas para os soldados imperiais. Hum, seria isso uma pista? Ó o santuário, galera. É aqui que a gente revive. É aqui que a gente revive se der merda, hein? Não tem mais aquele padre que fica revivendo a gente. Gatria e Altair ainda não caíram nas garras do império. Mas assim que o encoraçado for concluído, nada poderá deter o império. É, maluco. 7,37, bicho. Um broquel. Eu acho que vale a pena comprar um broquel para o maluco ali, né? Na real eu não vou comprar nada. Eu vou só guardar dinheiro para espadas e outras armas. A gente tá conseguindo matar? Não tá tendo dificuldade com nada? Vamos embora. Eu já sei para onde tem que ir já. Vamos vazar. Ainda bem que a gente tinha essa cidadezinha para dormir. A cidade é ali em cima que a gente tem que chegar. Nossa, vou matar tudo. Fogo. Vai morrer tudo. Aí. Ah, errou, maluco. Para de errar. Pronto. Pronto. Matou. Fogo subiu de nível. Maravilha. Nada aqui na... Nossa, lobisomem. Aí é fogo, hein, maluco. Aí é fogo, né, lobisomens? Zero. Zero. Ok. 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 Maluco. Maluco. A party foi destruída para o lobisomem. Tá bom. Não é para descer para cá. Eu já entendi, galera. Não é para enfrentar lobisomens. Eu já entendi. Caralho. Do nada, velho. Hit kill. Tá bom. Vou subir direto, então. Vamos lá. Os goblins fazendo emboscada na gente é foda, hein. Caramba, mano. E eu achando que o jogo estava mais fácil que o primeiro. Não é que ele está mais difícil, né? Mas, porra, está igualmente difícil em alguns momentos. Mata o goblin. Flechada no coração dele. Aí, morreu. O fogo pôde nível. Vambora. Eu vou ficar longe desses pântanos aí. Lobisomem apareceu ali. Ah, meu Deus. Cobra. Eita que o fogo do hoje está rasgando. Vai. Morre. Maluco. O cara está batendo com uma panela ou com um machado? O guy, né? Às vezes parece que ele está batendo com uma panela, mas... Eu sei que é um machado, né? Aí, chegamos na cidade, hein. Falta só matar essas cobrinhas aqui. Eita. Eu vou upar o arco agora. Estar usando mais o arco. Vambora, galera. O que será que vai acontecer aqui na cidade, hein? Exatamente como nos falaram. A cidade está cheia de soldados imperiais. Temos que tomar cuidado. Não se aproxime muito. Malditos rebeldes. Ih, o soldado me viu. Vamos fugir, mano. Eu pensei... Eu pensei que desse para, sei lá, falar com o soldado, tá ligado? Não, não pode se aproximar do soldado, não, mano. Eu pensei que o soldado fosse, sei lá, dar um migué. Tá, não dá para entrar aqui porque a gente não pode dormir aqui. Ih, caralho. Tem bicho na cidade também, hein. Ah, a cidade estava infestada de monstros, né? Agora que eu me lembrei. Eles falaram isso lá no castelo dos rebeldes. Não está apenas infestada de soldado. Tem monstro. Vamos lá, vamos pegar... Ah, não tem ninguém vendendo item. Que isso? Eu não vou derrotar o guarda daqui. Eu vou derrotar o guarda de frente da taverna. O NPCzinho tinha dito que o guarda, ele... Ainda estava trabalhando na taverna. Então eu provavelmente posso me curar. Se eu derrotar o guarda que está na porta. Aê, machado pegou nível. E aí, maluco? Maldito rebelde? Sou maldito rebelde mesmo. Tu vai morrer. Eita! Matou a mulher? Ah, mano. Não dá para derrotar o guarda, cara. Olha isso, velho. Oh, maldição. Filho da mãe, cara. Pensei que desse para derrotar o guardinha, cara. Então não tem como. Não tem como derrotar os guardas. É impossível. Ei, bicho. A gente vai ter que arrumar um jeito de passar por aqui sem tocar nesses guardas. Eu pensei que desse para derrotar o cara. Aê, matou. Pronto, vamos subir aqui. Sai fora. Tem uma loja aqui de arma. Vamos ver. Não tem ninguém vendendo. Obviamente, eles ocuparam a cidade inteira. Vamos ver aqui dentro. Ai, mais bicho. Toma. Padada. Arcada na cara. Machadada, errou. Arcada foi boa, né? Flechada. Vambora. Nada aqui dentro. Eita, mano. Cidade está... Os caras não só ocuparam, como acabaram com a economia. O que eu faço nessa cidade aqui? Se não tem nada aqui... Ah, tá. Eu vou ter que dar a volta. Já vi. Parece que tem alguma coisa no outro lado ali. Deixa eu ver aqui. Não, não é. Será que é por fora da cidade que eu chego naquela outra casinha ali no canto? Ou não tem nada para fazer aqui, né? Deixa eu ver aqui. Oh, combate chato, velho. Vamos usar de ataque surpresa para a gente conseguir explorar melhor aqui. Matar logo esses bichos aqui. Aí, pelo menos a gente vai ficando forte nessa merda aqui, né? Vamos vim cá para baixo que eu não tinha vindo. Ah, tem uma casa aqui. Ih, caralho. Aí, já morre tudo logo. Eu não vou pular nada não, galera. Vocês vão ficar vendo eu puto com o combate. Opa, tem alguém. Alô? Vou de casa. Mano, não tem ninguém aqui. Tipo... O que eu estou fazendo nessa cidade, então? Eu sei que se eu for para baixo e ver no bisomem eu morro. O que eu estou fazendo aqui nessa cidade, então? Nada no poço. Nenhuma criança escondida. Morre. Vespa maldita. Será que eu tenho que derrotar esses caras? Eu acho que é impossível derrotar esses soldados. Não dá. O jogo não vai me deixar derrotar ninguém. Já sei. Vamos sair daqui, né? Vamos passar para cá, por cima. Ah, peraí. Parece que por fora tem como chegar no lugar ali. Deixa eu ver aqui o negócio. Ah. Ah, não tem como. Droga. Não tem como, não. Foda que chegou... Chegou perto do guarda, morreu, né? O cara vai atacar a gente, a gente morre. Ô, maluco. Toda hora um combate. Pronto, morreu tudo. Deixa eu ver o mapa aqui. Não tem nem como chegar... Ah, tem como chegar sim, galera. Tem como chegar por fora. Olha isso. É, por fora mesmo que chega... Ai, caralho. Toda hora um combate, velho. Pronto, morreu. Aê. Burla... É essa taverna. É essa taverna que tinha que chegar aqui na cidade. Do cara que estava vendendo coisa para os soldados ainda. Vambora. Eita porra, velho. Meu Deus do céu. Tá cheio de soldado aqui. Opa, onde vocês pensam que vão? Freguesos não podem entrar pra lá do balcão. Já me bastem esses trogloditas. Maluco. Rosa selvagem. Ah, vocês estão com os rebeldes? Tem uma porta secreta nessa parede. Lá atrás tem um soldado ferido. Vejam se podem ajudá-lo. Oh, o que eu vou fazer? Eu já me cansei desse lugar. Conto com vocês. Não os decepcionem. Caramba, mano. Cara... Ó. Uma porta secreta. Maluco. Que foda, né? Vamos usar uma poção aqui na personagem que está com menos vida. Pronto. Curamos ela. Vamos lá. Não sei se vai ter chefão, se vai ter batalha. Olha, baú. Poção. 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 E aí, soldado? Vocês vão me entregar para o império? Pelo menos tenham a decência de me matar primeiro. Eu não quero que me peguem vivo. Rosa rosa selvagem. Então, vocês são soldados rebeldes, não são? Meu nome é Scott. Sou um príncipe de Cachuan. Príncipe Scott? Disseram que você tinha morrido em batalha. Que bom que você está vivo. Estou, mas não por muito tempo. Preciso pedir um favor a vocês. Tem algo que vocês precisam dizer ao meu irmão Gordon. Digam que ele tem uma força enorme. Ele precisa aprender a ter mais fé em si mesmo. Também tem uma mensagem para o rei. Digam a ele que o motivo por que Finn caiu tão rápido é que o Conde Borg nos traiu. Ele virou um general do exército imperial. Tem mais uma coisa. Digam a Hilda. Digam a Hilda que eu a amo. Não esqueça essa última mensagem. As confissões de um moribundo só causariam dor à princesa. Meu irmão Leon. Vocês sabem alguma coisa dele? Sinto muito, mas não sei. Queria poder ser mais útil. Tu não estava morrendo, cara? Está em pé? Toma, quero que vocês fiquem com o meu anel. Tenho certeza de que ele será útil. Jogou no chão. Talvez seja toda essa conversa, mas fiquei extremamente cansado. Se me derem licença, eu preciso descansar só um pouquinho. Morreu. Caralho, o cara morreu, velho. Eu consegui o anel do Scott. Caralho, o cara morreu com... Ele morreu como um gentleman. Ele morreu como um... Lembrança de Scott. Parece que alguém em Gatria sabe como usá-lo. Caramba, mano. Ele morreu como um gentleman. Ele caiu. Pediu licença ainda e morreu. Maluco. Cara, galera, é o seguinte. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, tá? No próximo episódio, a gente volta lá para a cidade de Gatria e entrega esse anel aqui, beleza? Muito obrigado por terem assistido. Esse foi Final Fantasy 2 Pixel Remaster. O começo desse jogo está sensacional, mano. Está muito, muito legal. Deixa eu usar umas porções daqui. Pura. Pura. Pronto. Topei geral. Muito obrigado por terem assistido, quem assistiu. E fui! Topei geralmente. Topei geralmente. Topei geralmente.